E aí amigos, vou fazer o videozinho agora da Yamaha Super Tenerê do nosso amigo Jefferson lá do Mercado Roselândia aqui de Novo Hamburgo Nós vamos fazer uma lavagem completa, um polimento, deixá-la novinha Bastante sujeira de bicho na bolha, como pode ver Bastante sujeira Parte do motor aqui, bastante areia, bastante barro Protetor, olha a roda dianteira, como está bem suja também A parte da roda traseira e do eixo cardan Aqui dentro, na balança, a parte do escapamento A parte de baixo, com bastante sujeira Pinça de freio A roda Né Parte do lado de cá Cardan Motor Painel Painel, essa moto tem um painel muito bonito Bolhazinha Agora nós vamos deixá-la bonita de novo Aí galera, pra juntar agora, terminamos de fazer o video da Super Tenerê Lavada e polida Mostrar como é que ficou, né Parte da roda dianteira Os raios Motor 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 lavado, limpo Por baixo, tudo Toda a carenagem encerada Primeiro a gente passa uma massinha de polir Depois passamos cera, um alto brilho Aí ó Aí ó Eixo cardan Roda Porque se tu for ver o preço da roda, você vai atacar em minhas A gente não consegue fazer isso, eu vou deixar o carnaval A gente não consegue fazer isso, eu vou deixar o carnaval A gente não consegue fazer isso, eu vou deixar o carnaval Bivinho detalhe Eduvinho detalhe E aí Vaiamis detalhe Fim Bem Alexander E aí E aí E aí